Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, canal 28.1. A TV UP é a TV feita por você, com muito amor e com muito carinho, que eu falo sempre. Hoje no estúdio nós estamos recebendo a Ana Paula, Ana Paula de Carvalho. A Ana Paula já esteve aqui com a turma dela, né? Mas só que a Ana Paula tem um filho autista e hoje nós vamos falar com a Ana Paula como é ser mãe de um filho autista. Quando ela pensou em engravidar e que ela recebeu o diagnóstico, né? Que o filho dela era autista. Como ela reagiu a essa notícia? Tudo isso para vocês dentro do programa da Tamires que está começando no dia de hoje. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Ana Paula falando sobre este assunto. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Tel, todos vem, você vem, vem, você vem, que demais, juntos fazemos mais. Já de volta do apoio cultural, então é o seguinte, Ana Paula de Carvalho, ela tem um filho autista, como eu falei para vocês. Ela é mãe do Lorenzo, Lorenzo de Carvalho, Valdes Tilhas. Não sei se eu falei certo. Falou. É? Então tá. Ele tem 4 anos e 5 meses. E ele é autista nível 2 não verbal. Aí já está uma pergunta que eu vou fazer para ela. Tudo bem contigo, Ana Paula? Tudo bem. Muito obrigada. Que bom te ver de novo. Pois é, muito obrigada pelo convite novamente. Sou muito feliz de estar aqui com você. Nós duas sempre combinando cores, né? Sim, sempre combinando. Falei para ela, eu sou santista. Também sou. Então tá bom. Estou tranquila. Bom, deixa eu fazer essa pergunta então para a Ana Paula a respeito do Lorenzo, Lorenzo de Carvalho, que tem 4 anos e 5 meses. E ele é autista nível 2 não verbal. O que que quer dizer isso para os leigos no caso, né? Sim. Dentro do autismo nós temos o nível 1 de suporte, né? Que são aquelas que precisam de suporte substancialmente. São aquelas crianças que se comunicam bem, né? E nível 2 são aquelas crianças que precisam de um pouco mais de suporte. Vou falar de uma maneira bem sucinta. E no caso do Lorenzo, além dele ser nível 2, que ele precisa desse suporte mais substancial, ele não fala. Por quê? Porque o prejuízo dele está maior no motor ali da FAO. Então assim, ele balbucia bastante, né? Ele aponta quando ele quer algo, mas o falar, né? As palavras que ele deveria falar de acordo com a faixa etária dele, ele não fala ainda. Não consegue transmitir. Não consegue transmitir. Como também tem criança de nível 3 de suporte, que aí precisa de um suporte mais, um suporte maior. Agora, você consegue se entender com o seu filho? Com certeza. A gente tem esse contato visual, né? E na verdade a mãe, ela sabe entender o que o filho quer naquele momento. Como dizem, mãe é mãe. Mãe é mãe. Então assim, o Lorenzo, ele olha e às vezes ele está em uma situação, uma brincadeira, ele olha e a gente já consegue identificar ali o que ele está querendo nos dizer. Então, antes ele não tinha muito contato visual com a gente. E aí, com as terapias, com o apoio em casa, que isso é muito importante, os pais precisam buscar esse apoio, se informarem para ajudar a criança em casa também. Não pode se acomodar, né? Não, de jeito nenhum. Tem que procurar. Hoje, graças a Deus, nós estamos aí num período que o autismo está sendo muito falado. Ainda bem, né? Ainda bem. Antes, nós não ouvíamos falar muito sobre o autismo, né? E hoje em dia, não. Temos aí profissionais maravilhosos. Clínicas abrindo. Clínicas abrindo, né? Justamente para dar esse suporte aos pais. É verdade. Quando você recebeu a notícia, né? No teu período gestacional, por exemplo. Sim. O teu período gestacional foi tudo bem? Foi tudo normal? Ou teve intercorrências? Não, teve várias intercorrências, na verdade, né? Como assim? Foi uma gravidez muito difícil, porque eu tive descolamento de placenta até o sexto mês de gravidez. Nossa! Eu tive que parar com todos os meus, né? As minhas atividades. Eu era professora nessa época de uma escola particular aqui de Moarama. E eu tive que me afastar nesse período para ficar direto de repouso. E ainda tive dengue, que foi um caso bem complicado. Será que não foi um agravante? Os médicos falaram que não. Ele já estava no sétimo mês, eu já estava no sétimo mês de gravidez. Então, não era tão perigoso como se fosse lá no comecinho, né? Então, eu fiquei praticamente de repouso. Ele nasceu de 37 semanas. Inclusive, ele nasceu num domingo, dia dos pais. Foi o nosso presente, né? De dia dos pais. E assim, aparentemente, fisicamente, não tinha nenhuma deficiência visível, né? Então, com o passar do tempo, ele teve o desenvolvimento normal dentro da faixa etária dele. Desenvolvimento também normal. Normal, normal. Ele andou no tempo certo. Ele já falava algumas palavrinhas, mamã, papá, tata. Ele chamava muito a irmãzinha, vem. E tinha bastante contato visual. Quando o Lorenzo completou um ano e dois meses, ele já começou a mostrar, assim, alguns comportamentos diferentes. Como, por exemplo, andar nas pontinhas dos pés. Eles são bailarinos, eu falo. Sim, é. Ele andava nas pontinhas dos pés. Quando nós chamávamos pelo nome, ele não respondia. Ele não tinha contato visual conosco. Aquelas habilidades que ele tinha da fala, ele foi perdendo. As habilidades sociais também, por exemplo, vamos dar tchau, mandar beijo. Ele não fazia. Não tinha reciprocidade nas atividades que nós, assim, que nós estávamos ali no momento com ele. Então, isso me deu um alerta, né, como profissional, que eu sou pedagoga. Então, assim, algo, falou, nossa, tem que procurar ajuda, porque tem alguma coisa diferente em casos que eu já tinha visto dentro, vivenciados dentro da sala de aula. É congênito? É congênito, né. É, assim, a incidência que os especialistas falam que é 99,9% genético, né. E tem os fatores externos também. Então, assim, na verdade, na minha família não teve nenhum caso até então. O Lourenço foi o primeiro caso. Isso que é interessante, né. E agora, na família do meu marido também não. E agora, no decorrer aí desses anos, nós descobrimos mais um membro da nossa família com autismo nível 1 de suporte. É uma criança que fala, que interage muito bem. Então, assim, sempre é uma incógnita, né. E aí, desde então, que eu percebi essas mudanças de comportamento, nós fomos buscar os especialistas. Na primeira consulta que ele teve, ele já foi diagnosticado com autismo. Se você hoje engravidar novamente, você corre o risco de ter outro filho autista ou não? Olha, não. Pelos estudos, o próximo não. Tem uma incidência de meninos e meninas. Se eu tiver um outro menino, não, né. Se tiver uma menina, pode ser. Então, é muito relevante, né. Se você já tem dois filhos, tá ótimo, né. Não, agora a fábrica fechou. Então, assim, a minha filha pode ter, né, futuramente, quando ela ter filho, pode ocorrer dela ter um filho autista, né. Então, dentro da genética, dentro dos estudos, que eu ainda estou me aprimorando nos estudos. Eu estou estudando sobre o autismo, faço uma pós-graduação agora, né. É bom, né, porque ela tem o filho, então ela estuda. Isso vem ajudar muito na sua vida, no teu dia a dia com o teu filho. Sim, vem ajudar. Trabalho com crianças autistas. Exatamente. Então, vem tudo pra ajudar ali. E eu acho, eu acredito que é assim, o Lourenço, ele teve uma evolução muito significativa, né, com as terapias, que é o tratamento correto pra se fazer. Mas eu acho que em casa ajuda muito. Por isso que os pais precisam buscar esse apoio para estar ajudando os filhos também. É porque, tanto o filho autista, quanto síndrome de Down, outras situações, às vezes os pais se cansam. Sim. E largam tudo. E largam. E, como assim, seja o que Deus quiser. Sim. Não é? Que não é o correto. Não. Hoje nós temos aí clínicas na cidade de Umarama, né, e que estão dando todo esse suporte para os pais, né, para as crianças. Hoje você trabalha na Ellen Físio? Isso. Eu trabalho na AMA, que é a Associação de Pais e Amantes de Autistas, né. Na AMA, que já tem há muitos anos. Sim, sim. E aí, agora, recentemente, nós formamos aí uma equipe multidisciplinar para ajudar essas crianças um pouquinho mais também, né. Ajudar os pais. E já tem bastante crianças? Ainda não. Mas nós estamos à procura. Muitas pessoas vieram nos procurar, principalmente para dar esse apoio, né. Porque precisa, né, gente. Precisa demais. E hoje, aqui em Umarama, estamos com bastante casos, né. E ainda tem, assim, pessoas, né, pais que estão desconfiando da criança, né. Então, vem nos procurar para saber como lidar com essa situação e o que fazer. Então, aí, nós vamos fazendo esse encaminhamento para os especialistas que nós temos aqui. Verdade. Agora, eu vou fazendo perguntas aqui para a Ana Paula, que a gente tem que saber tudo, né. Porque muitas pessoas, às vezes, ficam se perguntando. E como que é os estudos, né, de uma criança autista? Se ela vai para um colégio normal ou não? Ela só frequenta uma clínica de fisioterapia? Como que é? Fala para nós um pouquinho como que é a vida de uma criança autista. Sim, olha. Vou falar, vou me basar pelo Lourenço. Sim, sim, claro. Lourenço, ele frequenta a escola regular. Ele está no infantil 4, agora, né. É um processo um pouco complicado, porque no caso do Lourenço, como ele é não verbal, né. Então, é difícil um pouco mais a comunicação. Porque o autismo, ele, em alguns casos da criança, ele é totalmente comprometido. Socialização, alguns casos é a fala, interação social e o desenvolvimento cognitivo também, né. Então, assim, a escola, ela tem que estar preparada para receber essa criança. E nós temos escolas preparadas para autismo? Olha, infelizmente, ainda não, né. Assim, o ensino regular ainda precisa melhorar bastante. Até mesmo porque os profissionais que vão atender essas crianças, muitas vezes, são estagiárias de pedagogia que ainda não têm aquela habilidade para estar ali com a criança, né. Verdade. Muitas, muitas desistam porque não sabem lidar com situações. Porque a criança autista, ela não entende, muitas vezes, o que é um não. Agora, não podemos. Eles se revoltam fácil. É, eles não aceitam aquilo e aí, às vezes, entram até em crise. Gera birra também, porque criança, né. Independente do autismo ou não, são crianças. E aí, tem as birras dentro da sala de aula e, às vezes, não sabem lidar com esse comportamento inadequado da criança, né. Então, as pessoas acabam, como que eu posso te falar, assim, desistindo por não saber lidar e, às vezes, acaba ocasionando algum desconforto dentro da sala de aula também. Imagino, imagino. Quem trata a pessoa com autismo é o neuro. É, temos neuro, temos também o psiquiatra para dar o diagnóstico, né. Agora, nós temos equipes multidisciplinares para fazer a terapia acontecer. Por exemplo, temos lá o psicomotrocista, temos a fisioterapeuta, temos a psicóloga, temos psicopedagoga, temos musicalização, que é uma terapia que ajuda muito nesse processo cognitivo da criança, a interação. E temos outros vários, né, que estão aí nessas equipes para poder ajudar essa criança a estar, assim, preparando essa criança para a sociedade também, né. Verdade. Você falando ali do médico, da diagnóstico, quando você recebeu o diagnóstico? Como você se sentiu? Olha, Tamiris, foi um misto de sentimentos, assim, porque, na verdade, eu já tinha certeza que ele era uma criança autista. Quando eu recebi o diagnóstico, porque saber é uma coisa, agora, quando você tem a certeza ali na sua mão, é outro porém. E aí, vem assim na cabeça, meu Deus, como eu vou fazer um tratamento para o meu filho, como que vai ser meu filho no futuro, como que eu vou cuidar, como que vai ser? Então, assim, são muitas perguntas e a gente sempre fala, assim, que a mãe, ela fica num estado de luto. Não só a mãe, mas o pai também, né, o pai sofre, aquele pai presente, ele sofre. Porque, a partir daquele momento, vocês estão no escuro, vocês não sabem para onde correr, o que fazer. E foi isso que aconteceu comigo, eu não sabia para onde correr, quem procurar nesse momento. Então, eu fui me informando com pessoas que trabalhavam comigo na época, que tem filhos autistas, né. E eu fui perguntando, eu era nova na cidade, quando eu recebi o diagnóstico do Lourenço, fazia pouco tempo que eu estava aqui. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Longe da família? Longe da família, eu tenho meu pai e minha mãe aqui, né. Eles estão aqui comigo. É um suporte, né. Então, e aí a gente foi em busca, fui passando com os médicos, procurei a AMA, que hoje é um local que eu trabalho. Lá, eles me acolheram, lá eles falaram o que eu poderia fazer, para onde seguir. E, a partir de então, foi quando eu descobri a terapia ABBA, a terapia Denver, que até então eu não sabia, né. Que é uma terapia comprovada cientificamente, que faz com que essas crianças desenvolvam, né. E, aí, eu falei, pronto, vamos lá, vamos ver como que é. Quando, aí é que está o problema de muitas famílias, quando vê o processo, os valores que são altos, para custear uma família assalariada, né. Nós vamos falar um pouquinho mais. Depois do Apoio Cultural, eu volto com a Ana Paula, falando um pouquinho mais sobre autismo. Olá, meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente da agência do Cicred, e venho hoje convidar você para a nossa Assembleia Geral, que irá acontecer no dia 21 de fevereiro, no Centro de Eventos Anexo ao Parque de Exposições, início às 7h45. A sua presença associada e você convidado que queira conhecer um pouco mais dos nossos resultados de 2023. E, juntos, agora em 2024, decidir e transformar um ano ainda mais extraordinário. Contamos com a sua presença, vai ser muito especial para nós. Obrigada! Já de volta do nosso Apoio Cultural, Ana Paula, vamos falar, então, desse custo. Para, hoje, para custear o tratamento, tudo que um autista precisa é alto? É muito alto também, Liz. É sério? É muito alto. Será que não é por esse motivo que muitos pais desistem do tratamento dos filhos? Olha, os pais que não têm condições de pagar, não há outro caminho a procurar o SUS. Que nem no nosso caso... No SUS não tem nada. Não, a aba Denver não tem no SUS. Oh, gente. Então, ele vai procurar as terapias que o filho pode ser inserido. Sim. Então, mais custear uma terapia hoje é difícil para uma pessoa, uma família ou uma mãe solo, por exemplo. Muitas mães largam do emprego para cuidar dos filhos, para cuidar desse filho. Então, assim, é difícil você pagar uma média de um valor alto para a terapia. Ela deixa de trabalhar para cuidar do filho, mas daí ela não tem... Outro suporte. Ela não tem suporte para dar todo o sustento e pagar terapias para a criança. Não tem como. Então, assim, se nós temos dentro da nossa cidade uma associação que ainda pode acolher essas crianças, ou, de repente, um trabalho de voluntariadas, vamos supor, né? Então, ainda pode inserir algumas terapias, mas que não é o caso de muitas cidades, né? Aqui em Humorama ainda nós temos. Tem uma fila de espera enorme lá para nós, na verdade, né? Puxa vida, gente. E, assim, agora parece que tem alguns planos aí futuramente para receber essas crianças pelo SUS. É o que nós estamos esperando, né? Provavelmente, eu acho que tem tudo para dar certo. Uma clínica grande que seja mantida pelo SUS, porque é o que precisa. É o que precisa no momento. Puxa vida. O Lourenço, dorme bem? Come bem? Sim. Olha, Lourenço... Mas ele é lindo. O Lourenço, ele passou por um processo, assim, do sono muito difícil, né? Então, eu procurei o especialista, né? O médico que trata dele e ele falou, olha, Ana Paula, nós vamos ter que dar um remedinho para ele se acalmar, né? E aí, agora ele toma o remédio, ele dorme a noite inteira tranquilamente, ele tem algumas restrições alimentares, tem algumas coisas que ele consegue comer, tem outras que não. Mas, assim, basicamente, ele se alimenta muito bem, o arroz, o feijão, a carninha, ele não dispensa de jeito nenhum, né? Ainda mais se for um bife acebolado, é o que ele mais ama. Isso até eu gosto. Um bife acebolado com arrozinho, tomatinho... É, tem frutas que ele não come, legumes, mas eu acho que ainda está dentro do normal ali, porque tem crianças típicas que também não comem, né? Verdade. Mas ele se alimenta bem. Que bom. E dorme bem. E dorme bem agora, tomando um remedinho, que é importante esse remédio, né? É. Quando a criança é muito agitada... É faixa preta ou é algo natural? Resperidon, ele toma um risperidon, que é receitado apenas por médicos, né? Então, é necessário para o controle, até mesmo para ele descansar e, assim, ter uma qualidade de vida, né? Tem muitas mães que têm medo... Para ele ter qualidade de vida e para os pais também, né? Nós passamos uma fase bem difícil com ele. Era duas horas da manhã, o Lourenço estava... Correndo para a casa. Estava muito agitado. Queria assistir televisão, às vezes acordava na madrugada e já queria descer do berço e... E brincar, então, assim, poxa, a gente... Porque, olha, a família atípica, ela vivencia 24 horas o autismo. Sabe? O autismo está ali presente 24 horas. Por mais que a gente tenta dormir e falar assim, não, agora eu vou descansar. Não descansa. O cérebro da família, da mãe, né? Principalmente que é a mãe é que cuida, né? A cabeça da mãe fica a mil, né? Às vezes levanta para ver se está... Mas eu acho que isso aí é até um pouco normal também dentro do ser mãe, na verdade, né? Só que a mãe típica, ela deita e ela fala assim, nossa, ele está dormindo, está tudo bem, né? E para uma mãe atípica, não. Por quê? Porque é uma luta durante o dia. É uma luta 24 horas, praticamente, no começo. 24 horas, é. Então, assim, na hora de dormir e descansar, ainda, de vez em quando, levanta para ver se está tudo bem, se está realmente dormindo e tudo mais, né? Eles têm medo do perigo? Não. Eles não têm noção. Esse que é o perigo, né? Esse é muito perigo. Eles não têm noção do perigo e esse é o perigo. Sim. Porque você nunca sabe o que eles podem aprontar. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava na farmácia com o Lourenço, meu marido estava com ele e eu estava comprando o remedinho dele, inclusive. E ele saiu, assim, correndo, uma disparada e foi lá para a rua. E a mãe, aqui, desesperada, ficou gritando Lourenço, né? E meu marido foi atrás dele. E ele te ouve? Quando ele quer, sim. Quando ele não... Mas quando ele está com o berreno, não quer saber da mãe nem do pai. Não, não quer saber. E era engraçado para ele. Mas, assim, olha o pensamento dele. Eu vou até lá fora e vou voltar correndo para o meu pai me pegar e jogar para cima. Então, só que, para a gente, naquele momento, foi um susto. Nem passou isso pela sua cabeça, lógico. Aí ele foi, não, de jeito nenhum. E ele foi, assim, ele voltou dando risada. Aí que nós vamos entender que ele queria ir lá e voltar correndo para ir no colo do pai, fazer upa para cima, né? Mas, assim, eles não têm noção de perigo. Eles não sentem o perigo. Até vivenciá-lo. A partir do momento que vivencia o perigo, aí eles já começam a pensar um pouquinho. Falando, opa, eu não vou fazer isso de novo. Mas ele tem que passar por este momento de perigo para ter noção. Para ter noção. Que aquela situação é perigosa que ele não pode mais repetir. Sim, vou dar mais um exemplo do Lourenço. Ele subia na cômoda para pular. Não sei por que a criança gosta da cômoda, né? Não, filho, não pode, filho. Subia no berço, aí subia na cômoda e pulava. E aí, um dia, ele se desequilibrou. E aí, se machucou, claro, obviamente. Também que eu peguei ele mesmo assim. Hoje ele não sobe mais. Por quê? Porque algo ficou ali para ele. Não, eu não vou subir porque eu vou cair e vou me machucar. Entende? Então, assim, eu acredito muito nisso. Principalmente em vivências dentro de casa, né? É a mesma coisa. Colocar o dedo na tomada. Enquanto eu não coloco o dedo, não percebo que aquilo ali pode machucar. Ele vai continuar fazendo. Verdade. O Lourenço está sendo tratado na clínica nova ou na AMA? Olha, por enquanto ele está na AMA, porque nós estamos no processo ainda de organizar algumas coisas lá na clínica, né? Sim. E ele está na AMA e ele faz também na Unimed, né? Aqui na nossa cidade. Ele faz fono uma vez na semana, por enquanto, né? E faz lá também na AMA. Ele faz todas as terapias na AMA também, uma vez por semana. Então, não faz muito tempo não, os pais levavam os filhos para Maringá. Sim. Não tinha nem clínica aqui. Não. Que era um transtorno para os pais. E agora nós temos clínicas, acho que umas duas, três clínicas por aqui. Eu acho que temos mais. Olha, eu recebi o diagnóstico do Lourenço em 2021. Ah. Eram poucas clínicas. E hoje, depois disso, já abriram aí várias. Que bom, graças a Deus. Essa semana mesmo eu já vi uma que abriu. E torcer que todas trabalhem assim, né? Com afinto mesmo e atendendo as crianças, dando suporte para os pais, né? Sim. Ana, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para os pais, né? Para quem tem a criança autista em casa. Sim. E se não tem, eu não sei se podem ajudar de alguma forma. Então, fique à vontade. Olha, o que eu tenho que falar, assim, para os pais, são situações que nós vamos vivenciando, né? Dentro do autismo. Não desistem. Por mais que seja o grau de dificuldade da criança, não desistem. De jeito nenhum. Procurem apoio. Procurem as pessoas para estarem ali ajudando. Hoje, aqui em nossa cidade, nós temos aí várias clínicas. Temos a AMA também, que mesmo que tenha uma filhinha de espera, mas vai estar acolhendo essas crianças. E a nossa também, a nossa equipe Multiteia, que está aí também para ajudar esses pais. E nada está perdido, né? Hoje mesmo, num atendimento que eu fiz na AMA, a mãe ficou muito triste porque a criança entrou em crise. Eu falei para ela, assim, tem dias que eles estão bem e tem dias que não. E nós temos que respeitar o momento deles, né? Então, não adianta a gente querer fazer muitas coisas no momento que ele está em crise. Não. É o que? É acolher. É acolher, é dar o carinho, ter esse contato com a criança para ela se sentir protegida também. Vou te fazer mais uma pergunta, eu devia estar encerrando. A hora que a criança está em crise, o que deve fazer? Bater? O que fazer? Olha, no momento de crise, deixar a criança. Deixar ela sozinha, quietinha? Não, assim, não ficar falando muita coisa perto dela, para com isso, por que você está fazendo isso? Uma que ela não gosta de grito, não gosta nem de barulho. É ficar ali ao lado, dando o suporte para que não se machuque, né? E estar ali, ficar ali, mesmo que for em silêncio. E no caso do Lourenço, nas crises dele, eu sentava apenas ao lado dele. E ali ele chorava, ele chorava e em algum certo, em algum momento ele vinha e me procurava. E nesse momento que ele me procurava, eu acalentava. E ali eu dava todo o meu carinho e meu amor para ele. Então, assim, são, cada criança, ela tem um jeito da crise. Então, a mãe, ela vai verificar, nossa, está muito, a mãe tem que estar ali, né? Perto, mas também não pode ficar gritando, porque quanto mais grita, pior, né? Eles ficam mais nervosos ainda. Então, é acolher, é acalentar. É isso que eu faço com o meu filho, né? E eu vejo as mães comentando comigo, olha, ela teve em crise, eu fiz assim, a criança e tudo mais. E é isso, é acolher. É dar amor, dar carinho, abraçar. É abraçar. Tipo assim, eu estou aqui, né? Você precisa de mim, mas eu estou aqui. Sim, sim. Para te dar amor, te dar carinho. Mas é isso, é uma forma que tem de ajudar, né? Sim. E a criança vai crescendo, sabendo que ela tem o suporte da mãe e do pai. Sim, com certeza. E que a hora que precisar, não vão gritar com ele, não vão bater e coisa parecida. Sim. Porque eu fiquei sabendo que tem pais que batem na hora que a criança está nervosa, né? Dizem que não suportam, porque já estão cansados e que não é o caminho, né? Não, não é. Na verdade, assim, isso acaba piorando. Só piora as coisas. Só piora as coisas, né? Verdade. Ana, eu quero agradecer imensamente o teu carinho por ter vindo aqui. Porque o dia que eu fiz a matéria com as meninas aqui, com as meninas maravilhosas, beijo para todas vocês. Eu falei para a Ana Paula, aquele dia na matéria, você virá no programa porque você tem um filho e nada melhor do que quem tem um filho autista para explicar como que é toda a situação. Aqui a gente deu umas rápidas pinceladas, porque o assunto é longo, é lógico, mas no decorrer, né, do nosso tempo, dos nossos trabalhos, estaremos trazendo o neuro, né? Os médicos também para falar sobre o assunto. A Ana Paula pode estar direcionando o neuro para nós também, para vir até aqui na TV UP e falar com a gente e passar mais situações para vocês. Eu agradeço imensamente e mando um beijão para as meninas. Tá, eu mando sim. Muito obrigada também eles pela oportunidade. E para o Lourenço, aquele beijo, aquele abraço. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com vocês. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem, que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão, decidir, transformar, vem com o Cicrede e prosperar. Participe das Assembleias do Cicrede 2024. Acesse o site e saiba mais. Tá na mão, decidir e transformar, juntos, um futuro mais próspero para todos. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto com mais uma edição do programa da Tamires para você diretamente da TV UP, a TV feita por você. Não esqueça, canal 28.1. Beijos e abraços e até lá.